. Café com a Presidenta. Olá, amigos, eu sou o Luciano Seixas e estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Tudo bem? Tudo bem, Luciano. Bom dia para você e para os ouvintes que nos acompanham hoje. Presidenta, hoje vamos falar sobre microcrédito. O programa Crescer, que a senhora lançou no ano passado, já tem resultados muito bons, não é mesmo? É sim, Luciano, os resultados são excelentes. O Crescer, que é o nosso programa de microcrédito produtivo orientado, fez mais de um milhão de empréstimos entre setembro do ano passado e março deste ano. Os nossos pequenos empreendedores tomaram, nesse período, mais de um bilhão e duzentos milhões de reais em crédito. Um dinheiro que foi aplicado para melhorar, ampliar ou até mesmo começar um novo negócio. O microcrédito está na origem de muitas histórias vitoriosas, não é? É sim, Luciano. O valor médio dos empréstimos, que foi de mil e duzentos reais, pode até parecer pouco, mas tem mudado, Luciano, a vida de muita gente. Quando olhamos as histórias que estão por trás desses números, percebemos ainda mais a importância do programa Crescer, que vem permitindo a realização dos sonhos de muitos empreendedores. Por exemplo, Luciano, foi com um empréstimo de 500 reais no Banco do Nordeste que a vendedora de cosméticos, Meire Lani Barbosa, de Fortaleza, conseguiu fazer um pequeno estoque de produtos. Com 400 reais, a cabeleireira Maria Lucielda, também do Ceará, comprou uma cadeira e um lavatório para abrir o próprio salão. Agora, elas estão lá trabalhando. Entre as histórias de sucesso, Luciano, há muitas outras experiências de microempresários que usaram o Crescer para ampliar seus negócios e aumentar sua renda. A que a senhora atribui esse resultado tão positivo do programa, Presidenta? Olha, Luciano, o motivo principal do sucesso do programa é, com certeza, o fato de que se as pessoas têm uma oportunidade, elas agarram essa oportunidade com as duas mãos. E aí, Luciano, o baixo custo desses empréstimos favorece que as pessoas possam ter um dinheiro a mais para realizar seus negócios e permitir que elas realizem seus sonhos. Na verdade, o que acontece é que o dinheiro ficou barato e as pessoas puderam, então, com ele, realizar melhores negócios. Com o Crescer, nós reduzimos drasticamente os juros cobrados. Eles passaram de 60% ao ano para apenas 8% ao ano. O Crescer concede crédito no valor de 300 a 15 mil reais. Basta que o interessado procure um banco público. Esses primeiros resultados do Crescer mostram que estamos conseguindo, de fato, democratizar o acesso ao crédito no país. É um crédito produtivo que ajuda a gerar empregos, sustentar o crescimento e fortalecer ainda mais o nosso mercado interno. O crédito barato pode ajudar o pequeno empreendedor a melhorar de vida, não é mesmo? Pode, sim. Com esses primeiros resultados do Crescer, nós confirmamos aquilo que dizíamos no lançamento do programa, que o crédito barato tem o poder de transformar vidas, reduzir a pobreza e as desigualdades. Para você ter uma ideia desse potencial, Luciano, 218 mil e 500 pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família já tomaram o empréstimo do Crescer só nos primeiros três meses do programa. Uma das empreendedoras do Crescer que recebe o Bolsa Família é a Josenilda dos Santos, de Feira de Santana, na Bahia. A Josenilda sempre trabalhou como doméstica para sustentar a casa junto com o marido. Só que há três anos eles tiveram o João Vitor, que nasceu com problemas de saúde e assim precisava de mais atenção da sua mãe. A Josenilda deixou o emprego e passou a vender lanches para a vizinhança, até que conseguiu realizar o sonho de comprar um carrinho de cachorro quente com o empréstimo do programa Crescer. E a Josenilda recebeu orientação para aplicar melhor o dinheiro? Olha, Luciano, um agente do banco visitou o apartamento da Josenilda, que a família tinha comprado pelo Minha Casa Minha Vida e deu a ela todas as orientações de que precisava para conseguir um empréstimo de 700 reais e fazer o dinheiro render. Ela dividiu o pagamento em 12 parcelas. Ao fim de um ano, a Josenilda vai pagar apenas 32 reais de juro. Mas eu fiquei sabendo, Luciano, que a carrocinha está fazendo tanto sucesso no bairro dela que ela já está conseguindo adiantar as parcelas do empréstimo. A Josenilda está tão satisfeita que vive dando conselho aos amigos sobre o programa Crescer. Essa história mostra, Luciano, que podemos crescer juntos. Todo o país junto. O lema do programa Crescer resume bem o nosso esforço de garantir para o maior número de pessoas o acesso ao crédito. Com pequenos negócios, nós vamos construir um grande país. Presidenta, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigado pela companhia, Luciano. E uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta E agora, eu vou colocar umма deisas.